E aí, galera, peguei o primeiro pente. Minha, galera, flecha. Olha aí, rapaziada. Chama. Ai, vamos. Eu adoro, rapaziada. Mas, galera, vamos começar a pescaria. Botei aqui um Cromer Giggs. Show de bola esse aqui. Olha a corzinha. Só na manha lá. Fica na água lá. Cromer Giggs aí de 20 gramas. Juliano tá no camarãozão lá. Vamos começar a brincadeira. Vamos ver se o peixe tá aí. Hoje a gente tá com pouco vento. Uma malha de quarto tá até que agitada, né? Então eu acho que aqui ia estar mais parado. É estar agitado. O Juliano já teve uma ação aí. Mas não ficou o bicho. Tocou o fundo lá. Agora vê se pega alguma coisa aí. Se quiser, a gente vai se apençoar aí com os flechas. Tô trabalhando bem. Bem forte aqui é pra... Chamar a atenção do bicho. Está exatamente em cima do ponto que a gente parou a última vez que veio clicar aqui. Na posição do barco aqui ficou no jeito, hein? Demais, né? Aquelas fisgadas que tu perdeu aquele dia pra ficar radis. A gente soltou, cara. Eu não acredito. O peixe bateu, Juliano. O peixe bateu, galera. E soltou. Cara, eu não sei que peixe era. Bateu e soltou, ó. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, velho. Tá tudo certinho aqui. Realmente bateu e soltou. Não sei se era robalo. Galera, Juliano pegou o primeiro dele. Rapaz, a gente desceu só um pouquinho e o teu peixe saiu, mano. Que peixe é esse? Pescada? Ah, não. O robalinho, o pevo, ó. O robalo, o pevo, o de Juliano, galera. Acertou um pevinho aí. Bonito já. Olha o tamanho desse pevo. Era ele que tava batendo tua isca aí, irmão. É, pô. Passou na cara da estrutura, ele não resistiu. Mas, rapaz, vamos tirar o peixe do Juliano aqui, rapaziada. Traz pra cá. Tava no becinho dele. Cara, a gente precisa de um passaguá, bicho. Pô, rapaziada, o peixe do Juliano soltou na minha mão. Ainda saí como ocupado. Que merda, bicho. Tava no becinho, já tinha olhado, já ia falar. Cara, tem que sair de uma vez que ele vai escapar. Pá, galera, Juliano pegou outra agora. Deixa eu tirar essa linha daqui. Deixa eu tirar esse bicho aqui. Pera aí, Juliano. Vou tirar teu peixe. Deixa eu te recolher a minha aqui. A Juliana acertou um aqui, ó. O que é? Acho que é flecha. Esse aqui não vai... Esse aí não vai escapar, não. Que eu não vou deixar. Isso é o da foto. Cadê? Vou pegar na mão. Quero nem saber de alicate. Porque o alicate demora demais. Outro robalo. Mesmo padrão. Tá em cima de novo, cara. Aí, garoto. Aí, galera. Demorou. Demorou, mas veio. Flecha de Juliano já é o segundo. O peixe dele, o outro eu perdi. Vamos fazer umas fotos aqui e vamos já continuar. Os peixes estão aí embaixo. Olha, rapaziada. Mudei um camarãozinho vermelho agora. A gente tá na batalha do peixe. O peixe não deu as caras, hein? Logo quando a gente chegou, a gente... Eu acertei um. O Juliano acertou outro. Mas o peixe não veio, cara. Olha o tanto de linha que eu perdi aí numa enroscada que eu dei. O peixe bater aqui. Vai ser covardia. Olha o que tu tem aí, filho. O melhor do mundo. Vamos lá. Vamos continuar com as caras e ver se sai um peixinho aí. É fundo demais isso aqui, velho. Agora. Olha o tanto que desce, galera. E é diferente. Aí, galera. Peguei o primeiro peixe. Peixe bacana já. Não sei se ia roubá-lo. Olha, tomando linha. Te falei que virasse de enchente, ele ia meter a cara aí. Pegou, Juliano? Deixa eu ver o que o peixe é. Peixe pesadinho, cara. Peixe pesadinho. Vamos ver quem é. Olha se não é ele. É ele mesmo, galera. Flecha. Aí, ó. Começaram a abrir a boca, Juliano. Olha o nosso primeiro flecha saindo aí, galera. Que show. Deixa eu tirar o rapaz aqui. Calma, rapaz. Não vai fugir, maluco. Esse rolo... Esse rolo todinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu tiro ele aqui, rapaziada. Um, dois... Aê, garoto! Olha aí o cara aí, ó. Olha aí a nave. Fechou, galera. Primeiro flecha. Aí, galera. Vou soltar o flecha, ó. O flecha já é bonito. Vamos botar o rapaz na água que ele já tá cansado. Deixa eu ver se consigo mostrar ele aqui pra vocês aí, ó. Vou botar ele pra respirar aqui, ó. Assim, ó. Respira sim. É. Olha lá. Fechilinho dele. Se ele quiser ir, tá liberado, hein. Apagado. A Juliana acertou e é um mero, irmão. É um mero isso aí. Se não for um robalão. Juliana acertou um bichão agora aqui, meu amigo. Só trabalha ele, Juliana. Já calma. Não força muito não, que senão ele vai estourar essa linha. Não tá... Não sei se tá parecendo o merão, mano. Merão, mano. Não trava muito teu molinete, não, irmão. Não trava, não. Isso. Deixa ele brigar, ó. Olha aí, rapaziada. Chama. Vai. Vai, vambor. É duro, moleque. O moleque acertou um mero, velho. Acertou. Vem pra cá, Juliana. Vem pra cá. Eu vou capir na ponta mesmo. Aqui é melhor, porque ele vai correr pra cá, pra trás do motor. Eu controlo nele aqui. Vai trazendo ele. Merão, mano. Merão. Você pode ter certeza que foi um mero. Você acertou aí. Olha a cabeçada. Olha aí. Cabeçada. Nossa, velho. Cara, se tu tira esse peixe, mano... Vem pra cá, Juliana. Vem pra cá. Não, não. Pode voltar aqui mesmo. Rapaz, eu acho melhor tu vir pra cá. Não, não. Aqui eu vou controlar ele mais. Tá aí, ó. Vamos esperar o monstro sair. Agora aí a briga é pra meio mundo, menino. Caramba, mano. Pode ser uma raia também, né? Mas a briga tá mais pra mero, velho. Vem trazendo, Juliana. Vem trazendo. Não deixa ele descansar, não, mano. Ele descansar, ele corre. Ele descansou, ele corre, pô. Ó, calma aí. Vou forçar um minuto. Galera, a gente já tá aqui com 15 minutos de briga e o peixe não para. Olha aí. Não, agora a gente se engatou numa encrenca aqui, senhor. Ou é mero ou é a raia, mas tá mais pra mero. Ele tá dando umas cabeçadas aí de mero, ó. De mero aí de 15 quilos, 20 quilos. Como a gente tá com material leve, vai a 14 libras e tal. Ainda não conseguiu trazer o bicho. O Juliano vai começar a forçar agora pra ver se levanta ele, ó. Tamo acompanhando ele com o motor elétrico. Pra ver se tira o monstro. Não, esse é o peixe da pescaria. Se sair, galera, a gente fecha a pescaria hoje e vai pra casa. Não é um peixe qualquer. É peixão, meu irmão. Ah, estourou. Foi pra pedra. Não, não. Eu tenho certeza, Roger. Ele tava engatado naquela linha sua. Tu acha que tu viu? Eu vi ela passando. Galera, gente, eu perdi um camarão ainda agora aqui. Ficou mais ou menos aí uns 10 metros de linha. O Juliano viu a linha passar aqui. Foi. E aí, ó, perdemos o meirão, cara. É isso aí mesmo. Vamos continuar. Ensinar o que eles estão aí. Mais ou menos 15 minutos de brilho com o Juliano com esse peixe aí. Pô, mas já valeu a sensação, hein, irmão? Tu é doido. Essa porra é uma coisa. Se acertou, foi um monstro, mano. E aí, galera, vamos ficar por aqui. Foi isso aí que deu pra tirar da água hoje. Dia suado. Graças a Deus, Juliano, pelo menos acertou um brutão aí. E deu pra fazer uma graça. Ainda saíam uns robalhinhos. A gente perdeu um já na beira do barco. Tirei um, ele tira o outro. Vamos pra casa agora que vai cair um pedal. Olha o raio descendo lá. Vamos sair fora. E aí, gente.